Oi gente, humorista, tudo bem? Eu vim hoje aqui conversar com vocês a convite do Boticário Porque vocês já sabem, o Dia das Mães tá chegando E óbvio que maternidade é um assunto que mexe muito comigo Que me emociona muito, que me toca diferente E realmente é importante a gente falar sobre isso Porque a gente já falou aqui sobre rede de apoio Sobre ser apoio pra alguma mãe Porque esse dia é exatamente sobre isso É uma vitrine pra esse tema tão importante Esse ano então o Boticário tá apoiando e promovendo essa conversa Sobre exaustão materna e rede de apoio Eles acabaram de lançar aquele vídeo maravilhoso Vocês viram né? Que eu tenho certeza que fez muitas mães se identificarem com muitas cenas Sempre que eu vejo imagens assim Eu agradeço mais uma vez pela rede de apoio incrível E completamente fundamental que eu tenho Que além de me ajudar, claro, me entende, me apoia Participativamente da vida da minha criança E justamente por isso me permite ser tudo o que eu quero E posso ser além de mãe Eu sei que ter essa rede é um privilégio Deveria ser na verdade um direito de toda mãe Mas não é A maioria não tem E por isso eu vim trazer essa provocação aqui agora Qual foi a última vez que você apoiou uma mãe? Seja rede de apoio, gente Apoie e ajude uma mãe perto de você Eu tenho certeza que tem uma mãe aí pertinho de você Faça isso Seja rede de apoio pra ela Feliz dia das mães Gente, humores O que eu recebi de mensagem hoje Depois do vídeo de ontem do canal Do tipo Cara, que coragem Que isso Que cagasse Eu não faria isso nunca Não é brincadeira Recebi muita mensagem me encorajando Mas, gente Poxa É isso mesmo Ah, isso mesmo Foi muito sinistro Foi muito difícil Eu achava que eu ia ficar com medo Quando eu cheguei lá eu tive certeza Só de ver o vídeo Eu hoje já lembrei do cagasse E já fiquei com medo de novo Porque você não tem ideia do perrengue que foi Você não tem ideia Eu cheguei lá e falei Ah, beleza Tava um pouco de pavor de bicho, né Cobras Nosso columinete Tipo Tem muito verde Muita floresta Ah, de repente um gambá Uma cobra e tal Chegando lá eu fiquei com medo de tipo Dinossauros Foi surreal Então, assim Muito obrigada pelas mensagens Pelo carinho Pelo incentivo de vocês Muita gente também falando Ah, queria uma parte 3 Vai lá você, tá Mas agora, sério O ponto alto pra mim Foi o livro Flix Vocês já conheciam esse livro? Eu amei vocês descobrindo Flix Junto comigo nesse vídeo Muita gente também já conhecia Claro que é uma história incrível Super famosa do Ziraldo Mas a mensagem desse livro A maneira como ele fala De tudo isso que a gente tem falado hoje em dia E lutado por E batalhado E levantado a bandeira Mas é uma maneira tão leve Tão lúdica Tão colorida Literalmente Não vou dar mais spoiler não Mas a leitura Tá lá Nesse vídeo do canal Que eu subi ontem Vocês sabem Toda quarta-feira Quatro horas Tem vídeo no canal Uma nova opção de entretenimento Livreza, diversão e informação Pra vocês No canal mais espático do Brasil Que é Fernando Gentil Mas vai lá Porque Além de todo o cagaço da noite Do perrengue Na obra Da barraca Do pé quebrado Teve a leitura do livro Flix Que é imperdível Pra criança Pra filho Pra mãe Pra pai Pra madrinha Pra filhado Pra tio Pra avó Pra todo mundo Então clica aí Espero que vocês curtam Gente, humores Olha onde eu vim hoje Já fizemos as medidas Isso aqui é o terror De toda pessoa Que o quê? Que não segue As orientações da Nutra Pra ela não é um terror Mas é isso Ah, no meu caso Vai, vai, vai Bota aí Não, sempre não Porque essa coluna aqui Foi derrota Essa aqui foi derrota Mas hoje Olha aqui Vamos focar nessa daqui Tá, gente Esquece de caga Esquece Não aconteceu essa parte Agora, essa aqui Arrasou Parabéns Três estrelinhas E volto daqui a Dois meses No máximo No máximo Não, não, não São dois anos, tá Dois meses Tá, beijo Senão já começa a levar as pôr Beijo Bunginha, gente, Mouris Ó, correria louca Maluca Como vocês já sabem Hoje já teve Tá pago academia Já teve Tá pago tênis Daqui a pouco Tem almoço de reunião Mas antes Porque não só De exercício físico É feito uma vida saudável Como E se informar Sem fazer Ser esforço Os valencianos são Como se fosse o carnaval deles E eles invadem a cidade Literalmente Vem aí Estreia Criar, divertir e comunicar Primeira parada Vai as valencianas Mouris Voltei Fiquei o feriado Consciente E propositalmente Off Foi uma delícia Vim aqui Não sei se vocês acompanharam Eu vim aqui postar Assim Pontualmente Uma coisinha ou outra Tem vídeo novo no canal Quem tava pedindo aí Mais de um vídeo pela semana Mais de um vídeo A cada semana Quem pediu Tá tendo Hoje Tem vídeo novo Quarta-feira Começa a websérie No canal Da viagem Primeira viagem No projeto Criar, divertir e comunicar Cheio de novidade Ah, ficou três dias fora Já voltei Cheio de novidade Amor, tá? Piscou, perdeu Respirou, perdeu Já foi embora Já perdeu Mas enfim Depois de você ir lá no canal Ver o vídeo E se inscrever Volta aqui Que eu vou te contar um negócio Esse feriado então É isso Apenas isso Eu vou postar aqui os vídeos Vocês vão ver o que é Esse lugar Eu particularmente Não conhecia Não sei se vocês já conheciam Pra mim foi uma surpresa Assim Maravilhosa Porque assim Eu gosto de conhecer Lugares novos Principalmente na região Serrana do Rio Que é onde é esse hotel Eu adoro a Serra Já fui várias vezes Já fui várias vezes Pra lugares diferentes Gosto de procurar Lugar novo Gosto de conhecer Lugar diferente Mas eu não conhecia Nunca tinha ouvido falar Foi indicação de uma amiga Dessa minha amiga Que viajou com a gente E assim Chocada Apenas Impecável Impecável Lugar lindo Bem cuidado Cheio de atração Pra todo mundo Pros adultos Pra criança Pensão completa Que a gente tá gostando Tem cavalo Tem fazendinha Futebol o dia inteiro Recreação Assim Juro E fica no Vale do Café Então tem o Museu do Café A história toda Da produção do café Aqui no Brasil Como era feita nessa região Gente Assim Surreal Eu fiquei chocada Como assim Nunca ouvi falar E não conhecia Ele é escondido Sim Então Talvez por isso Eu nunca tenho ouvido falar E muita gente também não É no meio da estrada Literalmente Você tá no meio da estrada Bom Virou à esquerda É o hotel Então assim Não é aquele hotelzão Tradicional Inclusive Óbvio É uma fazenda Uma área muito grande Mas a área Construída mesmo Pro hotel Não é grande É uma casa Sede Tipo uma casa Colonial Que é a sede Do hotel fazenda Um gramadão E tudo muito bem cuidado E pronto Ponto É isso que a gente precisa Conforto Aconchego Tudo muito caseiro Comida caseira Comida deliciosa Assim Um atendimento Uma coisa incrível Então Real Assim Eu fiquei chocada Não conhecia Foi indicação dessa amiga da amiga E assim que a gente chegou no primeiro dia A gente tava assim Meu Deus do céu Que lugar é esse Então eu vim aqui Fiz questão de falar pra vocês Vou postar aqui Alguns videozinhos De momentos da viagem Que eu Também fiz questão de registrar Claro Mas não quis postar Em tempo real Tchau 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 Eu vou calma Vou soltar mais conteúdo E apesar de não postar em tempo real Eu registrei tudo Daquele ditinho que vocês conhecem Com muito carinho Com muito cuidado Tentando muito trazer o máximo Do que é o lugar pra vocês E da melhor maneira Com uma resolução boa Com cores incríveis Com captação muito legal Pra levar vocês diretamente Também pra essa viagem Porque É um pouco do criar De investir e comunicar também É pegar vocês pela mão E fazer vocês se sentirem Onde quer que eu esteja Desde Valência Que é a primeira parada do projeto Que aliás Se inscreve no canal Corre lá Que vai começar quarta-feira Hoje já teve vídeo Explicando o que vai ser esse projeto Quarta-feira começa A primeira viagem A primeira série Até um hotel fazenda Simples Com amigos Filhos Famílias Que foi incrível Então vou continuar Olha aí Perguntas que já querem saber A fazenda como é mais intimista Não tem essa proposta de hotelzão Fazendão Mais tradicional Ela não abre sem Assim sempre tipo De segunda a segunda Não abre mesmo Assim as portas Ficam fechadas A fazenda não está aberta Direto Então eu aconselho Também não sei Que dias que abre Certo Por exemplo Nesse final de semana De sexta a segunda Que a gente foi Na sexta-feira Além de ter o horário Do check-in Não é só assim Tipo Ah posso ir pra fazenda E fico aí fazendo hora Até o quarto ser liberado Não Não dá nem pra entrar A fazenda tá fechada Então tem que ligar Pra saber Que horas que abre Que horas que vocês podem Já ficar Mesmo que na área comum Até o quarto ser liberado Outra coisa Recreação Perguntaram Recreação incrível Intensíssima Não sei vocês Eu adoro recreação Do tipo assim Me devolve dez da noite Esgotado de energia Eu mal vi o Gabriel Eu vi assim Pra comer Dormir Acordar Quando se machucava Dava uma raladinha Que é colinho de mãe Mas no dia a dia No dia a dia mesmo Assim na rotina No flow do negócio Na energia do momento Nem lembrou Que eu tava lá Mas esqueceu Mas assim Foi sozinho Fez chaquinho sozinho Chegou dirigindo Foi embora dirigindo Por ele mesmo Eu não tava nem lá Fez a menor diferença Pensão completa O que que inclui Café Almoço Lanche da tarde E jantar Ainda tem um lanchinho Delicioso Lanche Lanche mesmo Não é amendoizinho Com ovinho de amendoim Não É lanche mesmo Bolo de cenoura Com chocolate Bolo de fubá Sanduí Pão francês Café Chá Lanche real Pão de queijo Manteiguinha Delícia Lanche 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 Tá Então é café Almoço Lanche E jantar Bebidas por fora Tá Tanto alcoólica Quanto não alcoólica Mas as refeições Todas essas Estão incluídas Na pensão completa Bom Então Não preciso falar mais nada Acho que a dica Já tá super dada Um lugar super recomendado Agora sim Por exemplo Essa proposta de viagem Que eu falei Fomos quatro casais Todos com criança Um lugar perfeito Pra isso Por exemplo Tinha um casal lá Que tava passando lua de mel Erraram o lugar Erraram o lugar Não é o lugar Entendeu O que é o hotel fazendo A criança É gritaria Correria Recreação Aquele é o E Tem que ter hora pra tudo Se organizar direitinho Não é o lugar Essa semana Ainda vou soltar em reels Caprichado pra vocês Nessa nossa aventura Feriado delícia Gostoso Super divertido Foi muito leve Foi muito engraçado Foi muito cansativo Na medida certa Claro Mas perfeito Foi perfeito E fiquei muito feliz Que eu consegui dar Essa desconectada Mas ao mesmo tempo Com a tranquilidade De estar registrando tudo Pra vocês Pra agora soltar Com mais calma Tá Então essa semana Eu vou soltar o reels Mas enquanto isso Muita coisa acontecendo Como eu falei Corre no canal Hoje a apresentação geral Do Criar de Vítica Comunicar Quarta-feira Começa a série E ó Ó Ih amor Tá só começando